E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Oi, meu nome é Stephanie e tenho 19 anos. Morei sozinha com 17 por conta de muitas coisas que aconteciam em casa. Mas nem tudo dá certo quando você vai morar sozinha com o seu namorado. Então, continue com a minha história. Vou! Agora não, Stephanie. Eu estou nervoso. Eu disse agora não, Stephanie! Você sempre fala que tá nervoso ou culpado. Eu já tô cansada disso. Pra mim já deu. Então ok. Eu vou embora. Por favor, amor. Não vai. Eu me sentia tão sozinha quando ele foi embora. Mas aconteceu uma coisa que eu não sabia que ia acontecer. Não é possível que seja isso. Eu vou comprar o teste pra ver se é isso mesmo. Mamãe vai cuidar bem de você, meu amor. Não posso ficar triste. Senão eu vou machucar meu bebê. E os dias foram se passando. Nasce logo! Já tô ansiosa pra ver sua carinha. Até que um dia... Alguém! Ajuda! Aonde eu tô? O que tá acontecendo? Ah, quem é isso? Quem é você? Ah, então senhora. Essa aqui é sua filha, tá? Não te interessa quem sou eu. Toma essa sua cria logo, porque ela é muito pesada. Seja bem-vinda, pequena. Você é uma gracinha. Qual nome eu posso te dar? No que você acha de Laura? Acho que você gostou. Agora eu tenho que contar pra minha irmã. Sobre você. Eu vou ver se ela me ajuda. Espero que tudo dê certo. Já que eu vou pra casa da minha irmã. Bom, agora eu vou indo. Quanto tempo, Lola? Já não te vejo faz muito tempo. É, Pose. Como tá, mamãe? Ela continua a mesma. A Patrícia, Júlio e o Leonardo já saíram de casa. Aí só ficou eu. Então, a partir de hoje você mora comigo, ok? Quê? Então, vamos embora pra minha casa. Hihihi. Por que você e o Miguel se separaram? Se você não quiser falar, tá tudo bem. Eu não quero falar não, obrigada. Ela puxou a mim só os olhos. E a beleza também é na gatona aqui. Volta aqui, Laura. Ah, mãe, eu não quero tomar banho. Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Ah, mamãe. Deixa eu sair fedendo, por favor. Nem que a vaca tussa vou deixar você sair sem banho. Mas, mãe! Todo dia uma gritaria diferente. Quem suporta isso? Tia Lola, a senhora tá bem? Nossa, que demora, gente. Era só colocar uma roupa pra ir no mercado. Eu que tenho que falar isso pra você. Tu acha que a gente vai pra onde? Você tá questionando a minha roupa? Sim, daí. Vai fazer o quê? Dá pra gente ir logo? Ó, mamãe. Cadê a Tia Lola? Ela foi na casa do titio. Eu queria ter ido. Depois a gente vai ver ele. Pera. Aquela menina é a minha filha. Eu... Eu tenho uma filha e ela não me contou. Vou mandar os meus guardas verem cada detalhe. Quero ter certeza se aquela menina é minha filha. Filha, você tá bem? Eu tô sim, mamãe. Então, filha. Não vai dar pra gente comprar o sorvete no supermercado, mas você quer uma casquinha? Sim! Então, vamos comprar. Filha, já comprei o seu sorvete. Toma. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Vou levar a Laura pra ver o tio dela e a tia. Ai, ela brinca um pouco enquanto eu e a Lola ficamos conversando um pouco. Tô precisando sair da cidade ou do país junto com a Laura. Eu quero tentar recomeçar de outra cidade com ela. Só eu e ela. Mas, irmã, você sabe que não pode sair assim do nada, sem resposta do papai. Ele tem que assinar um papel que deixe vocês duas irem pra outro país. Ou cidade. Amanhã eu tô de saída, Lola. Já preparei as malas e tudo. Só não quero que minha irmã seja presa por conta do papai não saber. Pode deixar, eu resolvo. Bora logo, Laura. Não tem o tempo todo, não. Mamãe, eu tava pegando o Merlin. Eu não ia deixar ele ir pra trás. Vem, agora vamos. Nossa, aqui é muito bonito, mamãe. E tem muita gente indo viajar. Mamãe, elas tão indo pro mesmo lugar do que a gente? Não, meu amor. Eles estão indo para outro lugar ou voltando de viagem. Nossa, que maneiro. Eu tô muito ansiosa pra ir, mamãe. Vamos andando. O nosso voo já tá chegando. Filha, por que parou? Que bonito, Stephanie. Querendo ir embora para outro país e sem me avisar? Pensei que você realmente me contava tudo. Você não pode falar nada. Você me deixou. Não estou falando de você e sim da nossa filha. Mamãe, o que essa moça tá falando? Eu tenho uma irmã? Vem dar um abraço no seu pai, meu amor. Ela não vai. Então vamos para o modo difícil. Você não quis ir pelo modo simples. Segurança, segurem ela e peguem minha filha, por favor. Mamãe! Você vai se ver comigo, Miguel? Quero ouvir você falar isso no tribunal. A gente se vê lá depois de amanhã. Não, por favor. Segurança, leve para outro lugar do aeroporto, por favor. Não! Você não pode fazer isso, Miguel! Olha se já não fiz. Papai, eu quero a mamãe! Calma. Papai está aqui. Vamos embora logo para resolver isso no tribunal. Preciso falar com o meu advogado. O quarto da minha filha está pronto? Já está tudo planejado do quarto da minha filha? Sim, senhor. Está tudo pronto. Ok. Muito obrigado. Pode entrar. Stefan? O que aconteceu? Cadê a Laura? Me ajuda. Por favor. Eu estou desesperada. Laura, vem aqui comigo. Bebe uma água e me conta o que aconteceu. Ok, tudo bem. Eu cheguei o mais rápido que eu pude. Todo mundo se acalma. Agora me explica. E eu vou ver se consigo ajudar. Pode deixar que eu te ajudo sim, Stefan. Eu vou arrumar as minhas coisas para amanhã de manhã. Pode dormir aqui, maninha. Aí você descansa um pouco para o dia do tribunal. Obrigada, gente. Depois de todo mundo acabar de falar o que aconteceu. Me deram esse papel para saber quem ficará com a guarda da filha. Então eu vou ler para vocês. A guarda da filha ficará para... A guarda será da mãe. Porém, o pai poderá pegar a criança nos dias da semana, ou normal mesmo. O pai vai poder ficar com a criança três dias e depois devolve para a mãe. Então já está feito. Agora nós vamos encerrar por aqui. Então você é obrigado a deixar ela ficar comigo três dias. Espero que você tenha entendido, senhorita Stephanie. Já deixa ela arrumadinha para amanhã. Eu e ela vamos sair. Tchau, Stephanie. Agora ele quer a garota só porque ela está grandinha. Ainda acha que está certo em me abandonar. Eu e ela. E ainda queria a guarda dela. Logo eu que levei ela na barriga por nove meses. Eu vi ela crescer. Melhor eu nem esquentar a cabeça com isso. Vou para casa ficar com ela. Filha, vai tomar um banho. A mamãe vai fazer algo para a gente comer. Quem será que deve ser essa hora? Pode entrar. Meu Deus, isso é modo de se vestir em casa? Eu me visto do jeito que eu quiser. Eu estou na minha casa mesmo. E eu nem sei o que você está fazendo aqui essa hora. Bota logo um casaco, mulher de Deus. Como você sabe onde eu moro? Eu tenho os meus contatos. Eu não estou nem aí para os seus contatos. O que você veio a fazer aqui na minha casa? Isso não está óbvio. O que? Que eu vim ver a nossa filha. Nossa, não. Minha filha, né? Moça? Por que você não fez ela sozinha? Agora se me der licença, eu vou ir ver ela. Cabeçudo. Oi, meu amor. Lembra de mim? É o papai. Papai! Quer ir com o papai amanhã no shopping? Mas e a mamãe? Depois do shopping eu te levo para ela de novo. O que você acha? Papai, por que a mamãe não pode ir com a gente? É que ela não quer, meu amor. Mas se você quiser, pode trazer uma lembrancinha para ela. Então tá bom, papai. Papai, será que você pode brincar comigo? Mas é claro que o papai brinca com você. Ótimo. E o que será que eles devem estar fazendo? Já tá de noite. E eu vou lá ver o que eles estão fazendo. Tá parecendo um cão chupando um manga. Não tá nada. Ele tá parecendo uma princesa. Meu Deus, nem de maquiagem você fica bonito. Olha lá. Falou a mulher que já namorou comigo e teve uma filha comigo. E ainda, ela puxou a minha beleza. Eu não sei aonde. Você deve estar ficando cego. Para de ficar me deixando cego, mentos. Caraca, que climão. Tá muito calor. Você não acha? Acho que sim. Me desculpa, mamãe e papai. Mas a cozinha tá quase pegando fogo. Ela tá o quê? Pegando fogo. Meu senhor, a caça tá pegando fogo mesmo. Ai, meu cabelo tá pegando fogo nas pontas. Ah, chamou o baldeiro. Para sua sorte, todo mundo tá bem. E também por eu não ter ficado careca. Ninguém se importa com seu cabelo, Stephanie. Mas eu me importo, bobão. Já imaginou se o fogo pega em mim? Mamãe, por que você e o papai só brigam? E eu e o papai não tão brigando não, amor. Estamos apenas conversando alto. Mamãe, você e o papai se amam? Mas é claro, meu amor. A gente não precisa ficar juntos para provar que a gente se ama. Já tendo você um significado. Que a gente se ama muito. Filha, você quer dormir aonde? Na casa do papai. Mas, meu amor, ele não vai deixar... Tá. Vocês podem dormir lá. Só se sua mãe deixar. Vamos, mamãe. Só hoje. Tá, a gente vai. Eba! Então vamos. Eu vou chamar os meus guardas para nos levar. Stephanie! O que você quer, Miguel? Eu só vim te dizer que eu comprei roupa para a Laura e algumas para você. Tá. Agora eu vou indo, antes que eu pegue nojo da sua cara de novo. Ela é muito mal agradecida. Respira, Miguel. Você não vai se estressar com isso. Vou para o meu quarto. Nossa, ela tá meio pesadinha. Meu braço tá dormente. Alguém me ajuda! Meu braço tá formigando. Cadê a Laura? Laura! Laura! Nunca mais faz isso! Você pensou que tinha acontecido o que com ela? Nada, não. Meu amor, vou lá brincar um pouquinho. Então vou lá brincar com as minhas brinquedas. Você acha que eu fugiria com ela, Stephanie? Stephanie, você acha que eu sou você? Você acha que eu confio em você, Miguel? Eu não tenho nenhum pingo de confiança em você com a minha filha. Corrigindo, nossa filha. Se você realmente fosse o pai dela, eu teria visto ela crescer. Mas parece que alguém não me contou nada. Eu acho que essa pessoa tinha achado que eu tinha bola de cristão. Mas infelizmente eu não tenho. Agora que essa pessoa sabe, talvez ela me entenda. Ou você vai fazer o teste de DNA para saber quem é o pai? Prefiro fazer o teste de DNA do que falar que você é o pai dela. Agora você entende porque eu terminei com você, Stephanie. Você gosta de ficar me provocando. Como você acha que eu ia viver com alguém assim? Hein, Stephanie? Stephanie, eu... Me deixe em paz. Me deixe em paz. Você nunca me deu atenção. Você terminou comigo sem motivo. Eu não quero que você vá para o meu quarto. Stephanie. Eu sou uma idiota. Papai, eu tô bonita. Papai, para com essa brincadeira. Não tem graça. O que aconteceu, meu amor? O papai tá brincando de não acordar. Ele não quer parar, mãe. Meu amor, vai buscar o telefone, por favor. Miguel, é sério. Isso não é uma brincadeira legal. Miguel, para com isso agora. Pera, isso na mão dele é remédio? Eu não acredito nisso, Miguel. Você só faz besteira, Miguel. O que a senhora está fazendo com o senhor Miguel a essa hora? Chama a ambulância agora, por favor. Ele tá bem? Então, precisamos conversar, senhorita Stephanie. Vamos até a sala do paciente para a senhora ver ele. O remédio que o senhor Miguel tomou foi muito forte. Acabou machucando um dos pulmões dele. E para fazer isso, nós precisamos fazer uma cirurgia rápida. Senão ele acabará falecendo. Faz essa cirurgia logo. Faz o que for feito. Só salve ele, por favor. Se acalme, senhora. A gente promete que essa cirurgia vai ser um sucesso. Muito obrigada, doutora. De nada, anjo. Agora vamos fazer a cirurgia nele. Vamos. Senhorita Stephanie, compareça na sala 27. Meu bem, fique aí, porque a mamãe vai ali, tá bom, meu amor? Tá bom. Pode entrar. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Sobre o paciente, Miguel. Ele está se recuperando em outra sala. Muito obrigada, doutora, pela paciência e ajuda da senhora. De nada, flor. Olha, talvez ele acorde amanhã ou daqui a dois dias. Ok. Agora eu vou me retirar para procurar um hotel por aqui. Boa sorte. Obrigada, doutora. Até amanhã. Até amanhã, querida. Mãe, eu acho que aquilo ali é um hotel. Vamos entrar para ver. Essa mulher é saudade com a pai. Pelo menos ela é engraçada. E devemos observar a mulher e a filha do nosso chefe. Só era o que faltava mesmo. Sim, pode falar. Eu gostaria de saber onde eu e o outro segurança ficaremos. Ah, só você fique reto e vir à esquerda tem um quarto. Ah, e antes que você pergunte, tem duas camas para vocês dormirem também. Muito obrigado, senhorita Estafa. De nada. Mamãe, eu quero tomar banho. Então vem, meu amor. Quem chegar por aqui é a mulher do padre. Ah, crianças. Quem quer pizza? A gente quer. Então tá bom. Mamãe, eles querem. Sim, querida. A pizza já chegou. Você não vai querer comer, não? Agora não, meu amor. Eu não tô com fome. Tá bom, então. Por que ele fez isso? Por quê? Por quê? Respira, Stephanie. O que aconteceu com ela? Ela acabou caindo da escada. Então o outro segurança foi pegar alguma coisa pra passar no machucado dela. Deixa ela comigo. Vão dormir vocês dois. Obrigado, Estafa. De nada. Vamos cuidar dos machucados, tá bom, meu amor? Vamos ver o papai amanhã. O que acha? Tá bom, mamãe. Laura, já tá pronta? Eu acho que sim. Então vem pra sala logo. Tá bom, eu tô indo. Nossa, que calor. Espero que no hospital esteja geladinho. Quando estivermos no carro, vamos conversar um pouquinho, mocinha. Agora vamos logo. Esperem aí. Eu mandei esperar. Ah, mamãe. Pra que isso? Eu só queria ver o papai. Aff. Não entra aqui. Só entra quando eu chamar. Ai, que bom que você acordou. Nem parece que é a pessoa que ficava brigando comigo. Xiu. Xiu. Cadê a nossa filha? Eu vou chamar ela. O que é isso na mão dela? Estranho. Papai! O que é isso em seu rosto, Laura? E sua mãe que fez isso? Por que você sempre acusa a mamãe? Ela é um doce de pessoa. Você sabe disso, né, papai? Claro, meu amor. Por que eu não saberia? Porque você e a mamãe brigam toda hora. E que vocês também ficam brigando pra ter minha guarda. Vocês nunca me perguntaram o que realmente eu quero. E o que você quer, meu amor? Eu quero ter uma família. Não quer dizer que eu não tenho uma família. Eu quero ter uma família que tenha um papai, uma mamãe, um filho ou dois filhos. Não uma família que quer minha guarda. E sim reunida. Papai, tá tudo bem? Vamos ver o que sua mãe acha disso, meu amor. Eu e o Miguel brigávamos tanto que ninguém perguntou o que a Laura realmente quer. E Stephanie, preciso conversar com você. Eu já sei o que você quer conversar. Se quiser morar lá em casa e resolver as coisas comigo, a gente iria ser uma família do jeito que ela quer. Mas não vamos nos forçar a gostar um do outro. Bem, eu não preciso ser forçada pra gostar de você porque eu ainda gosto de você. Eu entendo se você não gostar de mim. Vou fingir que eu não fiz isso. Você é muito mal agradecida com o beijo do seu namorado. Por que você tá parecendo um... Fica quieto. Tô com vontade de enfiar minha cabeça numa caixa. Se passaram um mês e deram alta pro meu pai. Vamos pra casa? Sim! Se passaram dois anos e minha mãe tava grávida do meu irmão. E hoje em dia, estamos assim. Será que isso é um fim? E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau!